Quando eu chegar no lote número 8, eu vou encerrar a visitação. Então o pessoal que está na visita aí, agilize. Pessoal que está online, sejam rápidos nos lances, arma ou bomba, para a gente poder andar mais depressa. O lote número 1. O lote número 1 é o carrete. SE 1.0 2021. O que é bom dele? Está com 27 mil quilômetros. Com ar com direção e ele abre com 41.300 kHz. A tabela para quem não sabe, 56.500, vai indo com 41.300. Mas é um carro com 27 mil quilômetros e 23 páginas. 41.300. Alguém vai falar mais 300? 41.300. Opa! 41.000. Olha, onde é que nós vamos achar um carro? Com 2.0 2021, com 27 mil quilômetros e 2023 páginas. Difícil. Mosca branca. Calcione. Calcione. 41.300. Opa! 41.300. Duas. Nada mais. Uma. Duas. Está vendido. Pode seguir para o lote número 5. Que é o 1.6 2020. Uma metragem super boa, né? 66 mil quilômetros. A direção vem pelo Safra. Abriu com 36 mil reais. É um carro espetacular. É um MD5 2020. Abriu com 36 mil. Quem vai falar? Mais 300. Isso é o 1.6. E 300. 36 e 300. 36 mil e 300. A tabela é 55 mil e 400. 36 mil e 400. É, calcione. Não vai ter mais. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ficar com vontade de ter. 36 e 300. 36 e 300. Está na sala 1. 36 e 300. Duas. Braços subiu. E depois que cair, não volta mais. Porque não tem amortecimento. Uma. Duas. Ah, já tinha ido. É dele aqui. Demorou. Vamos para o lote número 7. Contro barato. Parabéns. É o carro. O Cetano S1.0 2020. Um pouquinho mais rodado que o outro. Mas é um carro. Tem ar, tem direção. E está com 23 pavos. É pouco demais. Para a gente começar, é um carro de 54 mil e 900. 45 mil reais. E nós vamos começar ele com 32 e 200. 32 e 200. Cinza, bonita. É. Demorou por 41 e 300. Esse aqui. Vamos começar com 32 e 200. Barato, né? A referência está aí. Podemos começar. Estou esperando o lance para começar. A tabela 55 mil reais. 54 e 900 e 40. Então, 55 mil. 32 e 200. Vamos começar. O carro está com 23 pagos. Com ar, com direção. 2020. Bem novo ainda de ano. 32 e 200. É um presente. Deixa. Entra. Ah, vai. 32 e 200. 32 e 200. Vai para Osasco. Aqui. Atravessou a rua, está em Osasco. 32 e 200. Desculpa o que eu estou falando. Esse carro é barato. Esse é um carro barato. 32 e 200. Ou não? 32 e 200. Duas. Nada mais. Uma. Duas. Fechei na sala. Deixei aberto a disputa no online. E foi o seguinte. Para fazer o HB20. Prego com 1.100 2015. Tem ano de indireção. Ele é automático também. Vem pelo PAN. Não, não, não. 57 e 700 é a tabela. E a gente vai começar ele com 34 e 800. 34 e 800. 34 e 800 conta 50 e 7 700 de tabela. Vamos lá. Rapidinho. Não tem muito o que pensar, não. 2015. Quilometragem boa com 2015. Ah, direção automático. 23 pavos. Não tem o que pensar, hein. O cara está super inteiro. Não tem muito para pensar nesse carro, não. Já vai com 34 e 800 abril. Quem falar mais 300 está com banco de couro. 23 está pago. 34 e 800 caindo no online. Quem vai falar mais 300? Se quiser voltar um carro que não vendeu. Só pedir aqui para a gente. A gente volta. Pessoal online é só clicar que a gente volta. Já vai com 35 e 400. Ele é bem barato esse carro, hein. Não é pouco barato, não. Olha a tabela dele. 57 e 700. Está cabendo muito nele. 23 está pago, hein. É. 23 só. 23 dele é 2.500 reais. Ou em TVA. 35 e 700. 35 mil e 700. Alguém na sala mais que ele? Está em 36 mil. Fecha na sala e deixa aberto no online. Vamos fazer o college. O college, ele é 1.4216. Está com área e direção. Abriu com 31 e 400 esse carro. 51 mil a tabela. Vai com 31 e 400, vai 20 abaixo da tabela. É bastante dinheiro o ITV, hein. 31 e 400. 31 mil e 400 e 400. 31 e 400. Vindo para Cachoeirinha no Rio Grande do Sul. O Brasil compra aqui. 32 e 600. É um cliente de uma turma, um de Cachoeirinha e um de São Paulo. Alguém mais na sala? Aqui, mais 300. 33 e 200 para ele. 33 mil e 200. 33 e 200 e 200. O college, 33 e 200. 33 mil e 200 e 200. 33 e 200. Como é? E 800. 33 e 800 vai no online. 33 e 800. 33 e 800 e 800. 33 e 800 está no online. Estou aguardando, senhor. 33 e 800. Vamos lá? Mais 300. A tabela é 50 mil e 970. 51 mil. Vai no online agora com 34 e 400. 34 e 400 e 400 está no online. 34 e 400. Entrou o primeiro lance aqui no online. Vai com 34 e 800. Estou esperando mais 300. Qualquer nada aqui na sala? E 700. 34 e 700. 34 e 700 e 700. 34 e 700. 34 e 700. 2 e 800. O 2 e 800. Fechou? Fechou. Fechou. Com? 28 e 500. 28 e 500 está vendido online. Só pagar e retirar. Aqui vai com 34 e 700. Vamos lá? 34 e 700. 2. Braço subiu. Caiu. Entendeu? 34 e 700. Parabéns. Vamos lá. HB20 2017. Olha aqui quilometragem boa com 2017. A área de direção. Ele está com o bloco do motor quebrado. Tá? Então, tem um investimento para fazer esse carro. Que é importante a gente dar uma olhada nisso. Né? É um carro de 51 mil e 400 reais. De tabela. É um bloco para fazer no motor. Você tem duas opções aí. Você compra o bloco e refaz o motor. Ou você compra o motor já pronto. Tem um monte por aí para vender. Vem, troca, vem com a nota fiscal. Junta e substitui tudo. Também funciona. Depois vende esse motor aí. Também dá na troca. Tudo pode acontecer. Então, tem muita manja aí. Mas não é um carro assim para um particular. O carro tem que ganhar dinheiro com ele. Tem uma tabela de 51 mil e 400. E está barato. Por 26 mil e 200. E eu pergunto quem fala mais 300. O lote 13 foi vendido aqui ou lá? Qual? O 13. O 13? É, para a pista. 13 foi vendido aqui. Quem comprou? O 470. Quem comprou? O cobertor. Aquele senhor que está sentado ali. Olha ele lá. Igual que está na mão ali. O que não é? Ele é, cobertor. É. É ele mesmo. Então, vamos lá. Vai com 26 e 200. Carro para ganhar dinheiro, hein? Agora, 51 e 400. Estamos na metade do valor da tabela. Né? O carro está bonito. É um 2,17. Está com 195 mil quilômetros. Mas quando você trocar o motor, ele fica zero. Fica com motor novo. Então, vamos lá. 26 e 200. O bom? Cadê os profissionais de leilão? 26 e 200. 12 e 500. 26 e 500. 26 mil e 500. Então, um monte de oportunista de plantão. Quem sabe mais o que tem no pátio do que eu. 26 e 500. Barata, escala. 26 mil e 500. Toma. Manda mensagem. 26 mil e 500. Duas. Braço para o ar. E 27, 100. Fecha na sala, deixa aberto no online. E C. Vamos botar o 26. Que é o Vex. Tinha que ficar com ele. Esse aqui é outro presente. Este é outro carro para ganhar dinheiro. Olha o que o carro está bonito. 14 e 900. 1. 14 e 9 e... Olha, deixa eu te ligar para a senhora uma coisa. Esse carro, deixa eu te explicar. A senhora viu? Ele está com o motor batendo. Vai ter que fazer o motor. 14 e 900. 14 e 900. Uma, duas. Condicional de 14 e 900. O S27 é o Classic. Com ar e com direção. LS 1.0. Carro querido também. De 28 e 700 de tabela. E aqui nós vamos começar ele com 14 e 600. Está com o motor travado. Vamos fazer o seguinte? Vou arrumar mais. 12 e 500. Está com o motor travado. Vamos começar. Pronto. Presente. 12 e 500. Tabela é 28 e 700. Então, e 23 está pago. Você tem que levar isso em consideração. Né? 23 está pago. Tabela é 28 e 700. Você tem o motor para destravar e fazer. Vou botar o 24 para você. Deixa eu terminar esse aqui para eu já volto. Quem me fala os 12 e 500? Calma está ganhando, hein? Deixa aguardando. O C4. GLX 2.0211. Com ar e com direção. Tomás funcionando. E tudo em ordem. 28 a tabela. 27 e 900. E 17. E nós vamos fazer ele aqui. 12. Presente. 12 e 500. Tabela 27 e 900. 12. E anda, hein? Quando não anda, eu falo. Quando anda, eu não. 23 está pago. Aí em direção. Tabela 27 e 916. O 12. Você saiu da fila do ônibus? Tem? Está demais de barato. Mas do que isso eu não posso cortar para começar. Porque eu sei que esse carro é mais que mil, né? Não é comercial que nem o ônibus. Não é. É um C4. O GLX tem bastante luxo. É automático. Tem ar e tem direção. Por 12 mil reais. Hein? 12 mil reais. 2 mil e 200 dólares. 2 mil e 500 dólares. Um carro. Licenciado. 2 mil e 23. Deixa agora. O 41, que é o C4. Que não está com 23 pavos. Corrija no informação. Ela estava corrigida? Não, né? Não. 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 Nós vamos ter que fazer o seguinte. Apaga os vans. Corrija pagatuna. Corrija pagatuna. Não. Começa em... O que eu preciso é 47 mil. Pegar não está pago. Aí. Deixa aí. Deixa aí. Quem me fala 47 mil. O imperial não está pago. Quem me fala 47 mil. Já viu enquanto ele estava, né? Então. Como a informação chegou agora. O C4 Cactus. A direção automática. 31 mil quilômetros. 2019. Vai com 47 mil. E o 800. E pegar não está pago. Por isso que eu recomecei o carro. Para não ter discussão depois. Está bom. Barato. 76, 270 é a tabela. Alguém na sala fala mais? Alguém quer ele? Muito barato, hein? No fundo, mais 300. 48, 700. 48, 700. 49. 49 mil está no online. Estão te aguardando. 49, 300 também está no online. Mais 300. Mais 300 aqui na sala. 49, 900 aqui na sala. 50, 200. 50, 200. 50, 200. Amigo, parou ou não? Mais um pouquinho. 50, 500. Estou esperando para a gente ver se a gente vai fechar ou não. Aqui na sala. Vai mais 300? Vai. 50, 900 aqui na sala. 50, 200. 51, 100. Vamos terminar aqui, Daniel. Vamos fazer os notos. 51, 100 está aqui. Bom dia, senhores. Vou dar procedimento ao Leilão. Se alguém tiver alguma coisa para voltar, é só clicar que eu volto e eu venho aqui na frente. Estamos no Leilão de 41. Vai com 52 mil reais. Quem me fala, mais 300. 52, 600. Vai barato. Eu vejo que esse carro ficou muito bonito no meu Cactus. Mais novo modelo aí da Citroën, o C4 Cactus. 52, 600. 52, 600. Alguém aqui fala mais 300? 52, 900 agora. 52, 900 reais. 52, 900. Atenção, senhores do Amar, problema lance, para não ficar se amassado. 52, 900 reais. 52, 900 reais. 53, 500. 53, 500. 53, 500. Alguém aqui, interessado nele? Não? Senão, vou deixar na sala. Vou deixar a disputa online. Tchau!